Música 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 A gente não precisa acordar de partas juntos Mas os cabos se confessem por as iguais Se o meu lado esconde-se no amor e o seu dia Eu não vou conseguir fazer o que eu preciso Eu não vou conseguir fazer o que eu preciso Eu não vou conseguir fazer o que eu preciso Eu não vou conseguir fazer o que eu preciso A CIDADE NO BRASIL No risco de amor, no vale o que eu tenho Só que eu não sei o meu baby E se você não sabe, não sei o que eu tenho Eu vou dar um pouco de remix Mas eu vou dar um pouco de amor Eu não sei O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?